Salve aí rapaziada, sabadão mano, se liga aí ó, a barca que trouxe a mercadoria da loja 1 e quero agradecer também meu amigo Jonas que foi com o carro dele lá e me ajudou a trazer a segunda compra que eu fiz pra loja 2, certo? Então já descarregamos lá e aí eu desci aqui pra descarregar essa compra né, que é uma compra pequena porém eu acho que deu em 640 e lá vai pancada e enfim, pra fazer reposição aqui na loja 1, beleza? Vou postar um vídeo da compra da loja 2 também, porém pessoal, o YouTube quando eu posto vídeos seguidos ele acaba não notificando o segundo vídeo, então já fica a dica pra você que vai sair esse vídeo aqui e logo mais né, depois de uma meia hora aí mais ou menos, vai sair o segundo vídeo que é a compra da loja 2 que a gente comprou 1400 e alguma coisa lá né, a gente vai começar a atender hoje, não vai ter uma inauguração né porque em época de pandemia não pode ter aglomeração, mas enfim, a gente vai começar a atender hoje lá até porque já terminamos a loja né, e não pode ficar parado mano, tá rolando aluguel, água, luz, meu Deus do céu daí não aguento né, bom vamos lá, o que eu peguei pra loja 1? Coisa pouca gente, reposição né, sempre falo compra pouquinho, vendeu, vai lá e faz reposição né, 4 fardos de coca-cola, beleza peguei safadão também, tá 3,89 se não me engano, peguei brama, hoje a brama tava carinha, 2,2 saiu 24 reais e 24 centavos a caixinha com 12 né, 350 ml peguei petra também, tá um pouquinho caro, 2,39, 2,49, não sei é, eu tô com a nota aqui na verdade, tô com preguiça de olhar a nota, deixa eu ver aqui, tá, 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 essa aqui é a nota da loja 2, deixa eu ver aqui pessoal, já acho, deveria ter começado o vídeo né mano, já, ó, com a nota na mão né, como eu fazia antes, mas é uma correria, acabo esquecendo e não sei o que, vamos lá, lembrando que eu peguei esse pedido aqui na Estilo mano, deixa eu ver, isso aqui é só o cupomzinho fiscal, a nota fiscal tá lá na loja já, ó, se liga, Amistel, paguei 2,39, brama 2,2, burguesa, peguei burguesa também, nossa, essa aqui é a nota da outra loja mano, cadê a notinha dessa loja aqui, eu peguei várias cervejas diferentes lá, várias não né, peguei skin, é, cervejas que eu não tinha vendido ainda né, deixa eu ver aqui, vamos lá, tá, cadê, ó, brama, é, a mesma coisa, peguei brama Amistel, coca-cola lata, paguei 24,48, isso aí dá 1,95 se não me engano a latinha, coca-cola 2 litros, paguei 143 e aqui não tem especificado, ah, daí não dá né, deixa eu achar outra nota aqui, a Estilos antes tinha um cupomzinho bem detalhado, agora tá bem complicado, tá bem complicado, deixa eu achar a nota aqui, achei, acho que é essa daqui mano, o vídeo vai ficar grande porque eu não me organizei aqui com as notas, bom, tá aqui ó, essa é a notinha né, 616 reais e 26 centavos e mais uma segunda nota de 29, sei que deu 600 e pouco, eu só tinha 650 pra poder gastar nessa loja hoje né, que é a loja 1, bom, então vamos lá, Amistel 2,39, brama 2,2, 5,99, que? Cacildos? 5,99 a coca, não, eu levei um susto a toa né, faz dia que tá 5,99, bom, coca-cola lata 2,4 mano, tá um absurdo isso aí, credo, é 1,95 por aí, porra Estilos, vamos baixar esse negócio aí mano, ó, Itaipava peguei 1,95, Petra 2,49, safadão 3,99, tá muito caro também, claro que essas épocas de pandemia mano, tá subindo tudo, mas faz parte né, mas é isso aí, eu vendo a 5,99 safadão, então dá pra tirar uma graninha, coca-cola eu vendo barato ainda 6,99, acho que a maioria vende a 7,50 né, e Itaipava aqui eu não me lembro o preço, até porque eu não vendo muito essa cerveja aqui, mas eu vou precificar ela com preço novo, a Petra vou ter que subir, tá vendendo a 29,90, eu tô pagando 29,88 hoje, eu paguei né, então já vou subir ela também, a Brama baixei pra 26,90 gelada, que era 28,90 e a Amistel né, vai ficar 31,90 mesmo, e dependendo do dia que a gente vai fazer as promoções fica 29,90 também, quase pra este custo né, a gente sempre foca aqui na promoção, um dia na semana, já pra, é uma dica pra chamar cliente né, isso é muito importante beleza, então é isso aí ó, 4 minutos e 38 segundos, já o nosso vídeo aqui da distribuidora 1 né, reposição de mercadoria, e a gente vai lá pra outra loja, pra eu poder gravar também, terminar a parte de estoque, controle e tudo mais, e a gente já começar a vender mano, que o bagulho tá louco né, a gente precisa fazer reposição de outras coisas também lá, daí eu vou mostrando no meus stores no Instagram, lá eu posto tudo que tá acontecendo né, durante o dia, na loja, no meu dia a dia também na minha vida pessoal, enfim, vou postando tudo lá, pra vocês, então me segue lá, Kawhite distribuidora de bebidas, procura, me segue no Instagram, porque sempre tô postando coisa legal, e também alguns insights que vai rolando, eu vou postando pra vocês, beleza? Ó, máquina de cartão pro seu negócio, seu negócio tem que aceitar cartão de crédito, débito né, tudo que é tipo de cartão, tem que fazer recarga de celular né, colocar crédito em celular, tem que aceitar caixa tem, que é o auxílio emergencial, mano essa máquina aceita tudo moderninha pro 2, cadê a minha? Tá sumida, tá ali ó, tá carregando, esse modelo eu recomendo pra você aí, que vai montar uma distribuidora, até porque sai o tiquezinho, isso é importante né, a pessoa passa o cartão, sai o ticket, você arranca e dá pro cliente, beleza? Pela metade do preço hoje, ela custa mais de 750 reais, tá saindo por 298 reais, tem mais um store de 60 reais aí nas suas taxas, quando você começar a pagar a taxa mano, porque nos 3 primeiros meses você não paga a taxa de nada sobre a venda, beleza? Então fica a minha dica, através do meu link você paga menos de 300 reais, no final vai sair por 238 reais. Cara, você não precisa de conta bancária, já vem com a conta bancária aberta na PagBank, já vem com cartão pra você fazer saque nos terminais 24 horas, pra você fazer compra na internet, fazer compra em qualquer estabelecimento né, e outra, a parte mais importante assim, que eu gosto da maquineta, que as outras, mesmo recebimento em um dia mano, você passa na sexta, vai receber só na segunda ou terça-feira, a PagSeguro não, você passou no domingo, no feriado, sábado, o dinheiro cai na hora, você já pode utilizar. Meu Deus, saco, bota o barulho aí, né João? Tá louco? Então é isso, fica a minha dica pra você de máquina de cartão pro seu estabelecimento, é nós, tamo junto, e até o próximo vídeo que vai sair agora, mano, da Loja 2, fechou? Foi!